E aí minha galera do canal Trânsito RN222, mais um vídeozão pop aí no canal Estrala o dedo aí no joinha para fortalecer o canal galera Estamos saindo hoje aqui da Avenida Jaguarari Sentido a Ribeira, vamos até a Ribeira Mostrar para vocês aí o trajeto aí Saindo aqui do bairro, aqui já é a Alecrim galera Daqui do Alecrim vamos até o bairro da Ribeira Cruzamento aqui da Jaguarari com a Avenida 2 Temos o Banco do Brasil ali à esquerda Show né Marcelo É nóis Marcelo hoje vai arrancar os dentes Estava chorando com dor de dente, não é Marcelo? Depois de velho sentindo dor de dente E é porque ele já arrancou os dentes da boca tudinho, só tem dois agora Aí tem um doendo e o outro tá podre Mas vai dar certo Vamos lá Essa é a Avenida 2 galera Direto aqui vai sair lá no centro do Alecrim Vamos seguindo direto na Jaguarari Vamos até o bairro da Ribeira Estrala o dedo aí no joinha galera Se não for inscrito se inscreve Ativa aquele sininho que é pra receber todos os nossos vídeos galera Isso ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos E vamos fazer esse canal crescer galera Continuando aqui na rua Jaguarari Bem certinho Jaguarari com Alexandrino de Alicá Mais um cruzamento E segue a Avenida Jaguarari Vamos até a Igreja da Ribeira Igreja Católica Estou dirigindo no meio da rua Ali minha filha Vamos passar ali na cidade Centro da cidade Já temos alguns condomínios aqui galera Essa ainda é a Jaguarari galera Porque ela é muito longa Ela vai até o Final do centro aqui Ela vai até o balde ali Viaduto do balde Seguir aqui A esquerda Acho que aqui tudo é alecrim Ainda viu galera O trânsito está sossegado Meio dia e doze Meio dia e meio Muita gente saiu do trabalho Para ir almoçar Aqui é o viaduto do balde galera Vamos passar aqui embaixo Do viaduto do balde Vamos seguindo em frente E já estamos na cidade No centro da cidade Natal RM Rio Grande do Norte Ó o joelho Monsanto E vamos que vamos Ali na frente Depois do sinal à direita Nós temos Mais uma igreja católica A catedral Ali galera A direita ali A igreja catedral Conhecida aqui Da cidade Natal Centro da cidade Desenho bem bonito Ali na parede E nós vamos Seguindo em frente Já tem vídeo aí Mostrando essa igreja aí Galera Olha só Muito bonito E vamos até o bairro Da Ribeira Estamos passando aqui No centro da cidade Tem que aproveitar A sombra Que o sol aqui Está quente Bora meu filho Uns prédios ali na frente Galera Muito bonito Tem vários Tem um ali Que é um dos mais altos Da nossa capital É esse na nossa frente Aquele último lá Vamos Sentido à Ribeira Bairro da Ribeira Vamos lá Acompanhe o vídeo Até o final Aí galerinha Vou mostrar pra vocês Uma igreja Muito bonita Que tem ali na frente Se está aí O vídeo até o final Que eu vou finalizar O vídeo lá Mostrando pra vocês Aí galera Que prédio é um alto Isso aí É Achei que eu ia ficar Tonto olhando pra cima Mais uma descida Grande aqui Vamos pegar Pegar a esquerda Aqui Voltando pra Ribeira Vamos lá Tem uma descida Aqui galera Que a gente conhece Pelo gozo Da freira Quando desce Dá aquela frieza No coração Agora Marcelo não sabe não Agora Agora Show Vamos pegar aqui A direita Galerinha Já está No bairro da Ribeira Aqui Já está Pra nós ver Daqui A torre da igreja Ali galera Vamos entrar Aqui A direita E mostrar pra vocês O que é que vem Descendo da cidade Vamos lá E aí galera Aqui é a igreja Aqui ó Pois eu venho na frente Aí pra vocês verem Vamos Ficar por aqui Vou mostrar pra vocês Ali a igreja Olha aí galera A igreja aí ó Comprometido Falei pra vocês Que ia finalizar o vídeo Aqui na frente da igreja Muito bonita Essa igreja Aqui no bairro da Ribeira Em Natal Rio Grande do Norte Não esquece de estar Deixando aquele joinha Pra fortalecer o canal Galera E até o próximo vídeo